Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender passo a passo deste lindo gorro touca, né? Se você quiser colocar pompomzinho, você pode colocar. Eu deixei o meu sem. Esse gorro é muito simples, muito fácil, nesse ponto aqui espiga, olha, é bem bacana. Com apenas 100 gramas de fio, você consegue fazê-lo, tá? E fica aí bem sofisticado agora pro inverno, né? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos então dar início. Lembrando que você encontra todos os materiais que eu venho citando aqui nos meus vídeos, é claro, no Armarinho São José. O link está abaixo aqui na caixa de informações, ou você também pode ir aí na pesquisa do Google e digitar www.armarinhosãojose.com.br Aí, você entra no site, faz as suas compras, porque os preços são bem bacanas, e ainda recebe aí na comodidade da sua casa. Eles entregam para todo o Brasil, então, vale muito a pena conferir. Armarinho São José. Vamos começar fazendo 72 correntinhas, tá? O nosso trabalho vai ser composto por múltiplos de 4. Este é um tamanho de adulto, tá? Caso você queira fazer maior, aqui nós vamos fazer 72 correntes. Aí, você aumenta de 4 em 4, pois são múltiplos de 4, tá? E se você quiser diminuir, você diminui de 4 em 4 também. Então, vou fazer aqui 72 correntinhas, e já volto com vocês. Pronto, fiz as 72 correntes, agora eu vou acertar todas de uma mesma direção, pra que o trabalho não fique retorcido. Venho aqui na última correntinha que fiz, faço um ponto baixíssimo, e formou-se, então, um círculo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas, e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada uma das correntes, até fazermos toda a volta e chegarmos aqui, ó, tá? Dando toda a volta em pontos altos, até terminarmos a última correntinha, e aí, nós já voltamos. Pronto, terminei aqui, ó, toda a volta do trabalho. Agora, eu venho aqui no início, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. Aí, agora, nós vamos subir 3 correntinhas. 3 correntinhas, que significa um ponto alto. Vem pro próximo ponto alto, trabalho um ponto em relevo... Pela frente, ó. Próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, faço um ponto em relevo, trabalhado pela frente, ó. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto em relevo, trabalhado pela frente. Só toma cuidado, porque aqui, ó, o ponto alto, pra você não pegar o ponto alto em relevo nele, ó, tá? É no próximo. Porque senão, você vai acabar aumentando aqui o início da sua touca, tá? Então, a gente vai fazer um ponto alto em relevo, trabalhado pela frente, um ponto alto. Sempre intercalando os dois, até chegarmos aqui no início, onde já voltamos. Pronto, terminei minha carreira. Agora, a gente vai começar a fazer os pontos. Finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que significam um ponto alto. Sempre nós vamos fazer essas três correntinhas aqui no início. Dou uma laçada no fio, no mesmo intervalinho, ó. Puxo uma laçada, dou uma laçada e puxo outra laçada, sem tirar nenhuma da agulha. Agora, tiro todas de uma vez. Faço uma, duas correntinhas, no mesmo intervalinho, puxo a laçada, novamente dou uma laçada na agulha, puxo a laçada, dou uma laçada na agulha e puxo a laçada sem tirar nenhuma. Agora, tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha para prender o ponto. Vamos pular agora um, dois, três, no quarto ponto, ó. Dou uma laçada, mesmo intervalinho, outra laçada, mesmo intervalinho, outra laçada. Três vezes, nós laçamos na agulha sem tirar ponto nenhum. E na última, nós tiramos todas de uma vez. Faço duas correntinhas, ainda no mesmo intervalinho, ó. Dou uma laçada, puxo a laçada. Dou uma laçada na agulha, puxo a laçada, dou uma laçada na agulha, puxo a laçada. Agora, eu tiro todas de uma só vez, ó. Uma correntinha pra firmar, pulo um, dois, três, no quarto ponto, ó. Dou uma laçada, outra laçada, outra laçada, ó. Três vezes. Agora, puxo todas de uma vez. Faço duas correntinhas, no mesmo intervalinho, novamente, ó. Faço três laçadas na agulha, ó. Como se fôssemos fazer um ponto alto, mas sem tirar nenhum ponto. E na última, eu tiro um ponto, os pontos todos de uma vez, ó. Vai ficar desta forma, tá? Aí, faço uma correntinha pra firmar, pulo um, dois, três, no quarto ponto, novamente. Fazemos o mesmo processo, ó. Três laçadas, agora, tiro todas de uma vez. Duas correntinhas, no mesmo intervalinho. Tiramos todas de uma vez. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho. E quando chegar aqui no início, finalizo com um ponto baixíssimo. Pronto, meninas. Terminei todo o final da carreira, ó. Sobraram aqui, então, três pontos. Aí, eu venho aqui bem no meio do primeiro leque que eu fiz aqui. Vamos chamar assim, ó, que tem dois pontos puffs aqui, entre meio com duas correntinhas. Aqui nas duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Todas as carreiras da nossa touca, do nosso gorro, vai ser a mesma repetição. Então, é bem simples esse vídeo mesmo, viu, gente? Ó, faço três correntinhas, como eu falei pra vocês, que todas as carreiras a gente vai fazer essa mesma repetição. Laçada no fio, puxo a laçada, novamente laçada no fio, puxo a laçada, tiro todas de uma vez. Duas correntinhas, no mesmo intervalinho. Puxo a laçada, novamente puxo a laçada, novamente puxo a laçada. Procure deixar as laçadas todas na mesma altura, pra que fique certinho o ponto de vocês, ó. Agora, faço uma correntinha pra firmar, vou pro próximo intervalinho, ó, de duas correntinhas, do próximo grupinho aqui de pontos, puff, ó. Então, uma laçada, outra laçada, outra laçada. Laçada, puxo todas de uma vez, duas correntinhas, novamente, mesmo intervalinho, ó. Puxo a laçada, mais uma vez puxo a laçada, mais uma vez puxo a laçada. É como se a gente fosse fazer um ponto alto, só que a gente não tira as laçadas, tá, ó? E aí, vou pro próximo intervalinho de duas correntinhas, novamente, ó. Puxo a laçada, puxo a laçada, tiro todas de uma vez. Duas correntinhas, puxo a laçada, puxo a laçada, e puxo a laçada, e tiro todas de uma vez. Olha só como é que vai ficando, gente. Muito bacana, né? A gente vai fazer assim, essa mesma repetição, termina essa volta, vou pra próxima carreira, finalizo aqui, ó, com ponto baixíssimo, subo pra próxima carreira. Nós vamos fazer assim, até completar 24 cm, contando aqui do início do trabalho, tá? Até dar 24 cm, a gente vai fazer essa mesma repetição aqui de pontos puffs, ó, tá? E aí, eu já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei os 24 cm, ó, de pontos puffs. O meu, ó, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras de pontos puffs. E mais aquelas duas iniciais. Mas isso não significa que a sua vai dar 24 cm com o mesmo tanto de carreiras que a minha. Porque tem gente que tem o pontinho mais largo, tá? Então, é melhor você fazer pelo centímetro e não por carreiras, tá ok? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma agulha, minha agulha de tapeceiro, ó. Vou colocar um fio aqui, vou dar um nozinho nas duas pontas, ó. Pegue um tamanho aí significativo. Neste gorra, eu não vou colocar, é, pompom. Se você quiser colocar, fique à vontade, já tem aula aqui no canal com passo a passo de como fazer pompom, tá bom? E aí, você pode fazer o seu pompom e colocar aqui na sua touca o gorro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a ponta, ó. Eu gosto de fazer gorra assim, tá, gente? Em tubular. Fazendo em voltas, eu gosto mais. Tem gente que faz ele aberto, depois também costura as laterais, enfim, não tem problema nenhum. Vou pegar aqui, ó, uma das pontas, vou pegar a minha agulha e vou transpassando aqui na última carreira, ó. E puxo. Vou fazer com as duas pontas do fio pra ficar mais seguro, tá? Porque a gente vai puxar e tudo mais, então, acho que vai dar aí mais segurança no trabalho, ó. E aí, você vai passando, transpassando, como se fosse alinhavando, ó. Bem na beiradinha mesmo da última carreira, ó. É bem tranquilo, ó. Eu tô do lado avesso da peça, tá, pessoal? A gente coloca do lado avesso pra fazer a costura. Acho que eu esqueci de falar pra vocês. Mas, coloque aí sua peça do lado avesso. E vá alinhavando por toda a volta, ó. Bem simples, não tem erro, ó. Gente, esse ponto, ele rende bastante. Rapidinho você faz a toquinha, tá? Eu gastei, em média, 100 gramas de fio. Então, eu achei que gasta pouco e fica charmoso, né? Isso aqui é o importante. É fácil, é rápido e gasta pouco material. Ó, já estamos chegando aqui no finalzinho, ó. E agora, pro inverno, vocês não podem perder, que eu vou trazer muita novidade bacana pra vocês, viu, pessoal? Então, fica de olho aí nas nossas aulas. Vai ter bastante coisa interessante pro inverno. Ó, aperto bem agora. Vou dar um nozinho aqui, ó, bem forte. E aí, você vai pegar a tesoura e vai arrematar. Se quiser colocar um pompom, pode colocar sem problema nenhum, você pode colocar o seu pompom. E eu vou deixar o meu sem pompomzinho mesmo, ó. Tá? Dá uma ajeitadinha aí, ó. Ó, certinho. E aí, você corta os excessos, esconde por entre os pontos, tá? E aí, ficou pronto, então, o seu gorrinho. Aqui ficou meio, ó. Deixa eu ajeitar, só a gente dar uma ajeitadinha. E aí, já ficou pronto o gorrinho, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque como eu falei pra vocês, agora, no inverno, a gente vai ter bastante novidade por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.